Eu tenho uma leve sensação de que o lançamento dessa caixa do CS2 salvou todos os nossos investimentos em skins Os últimos meses não tem sido fáceis para os investidores e colecionadores de skins de CS2 Sejam itens líquidos ou skins difíceis de vender, nos últimos meses está sendo bem complicado investir nesses itens Está sendo difícil ganhar na valorização deles, já que eles só estão indo para baixo Bom, a grande realidade é que o número de players jogando o CS2 reflete diretamente no valor das skins e do mercado de skins como um em todo Quanto mais players conectados e jogando, mais a demanda no mercado e mais o preço das skins sobe Por isso a gente dá um zoom aqui para entender o que vem acontecendo durante os últimos meses Muitos players pararam de jogar CS, já que no pico a gente tinha cerca de 1.800.000 jogadores simultâneos e alguns aumentos do dia Agora está difícil de chegar a 1.500.000, na verdade a gente ficou aqui por algumas semanas variando entre 1.000.000 e no máximo 1.200.000 Com isso as skins caíram muito de preço durante os últimos meses Só que agora que o CS2 se mantém como jogo mais jogado da Steam, cada vez aumentando o pico de players A gente pode analisar o mercado de skins como um todo se recuperando Eu gosto muito de analisar alguns indexes que eu uso para saber como é que está a volatilidade do mercado E esse index bem legal, chamado eSportfire300, mostra para a gente que em maio e abril de 2023 Foi quando o mercado de skins esteve na maior alta já registrada da história Porém a gente realmente perdeu muito as players e perdeu muito o valor dessas skins Mas agora, depois dessa atualização, tudo começou a subir A gente pode ver aqui uma curva bem saudável, né? Do dia 29 de janeiro até o dia 29 de fevereiro A gente consegue ver uma melhora de quase 20% no valor dessas skins Que são basicamente 300 skins, tá? Tipo assim, escolhidas aleatoriamente Skins líquidas, skins normais, skins comuns do CS Juntas, agrupadas com uma API que pega o preço de todas elas Tchau, tchau, tchau O Price Empire, que é uma data base de skins, fez index também Eles copiaram o Sportfire, vou ser bem sincero Mas enfim, eu gosto de utilizar porque é uma ferramenta grátis E aí eles criaram alguns indexes diferentes que eu também venho analisando, tá? A começar pelo Price Empire 301 Galera, é uma cópia descarada? Pode até ser, mas tipo assim, existe lá o SP500, né? Que é, mano, um negócio usado no mundo inteiro Então não é como se eles tivessem inventado isso aqui também não Bom, aqui basicamente a gente tem uma valorização bem parecida São 300 skins também, que subiram quase que 20% durante esse último mês Aqui eles foram mais espertos e eles mostram as skins com fotos, né? Fica visualmente muito mais organizado para as pessoas que querem saber O que que se trata esses gráficos malucos aqui E aí algo que eu acho que vai valorizar um pouco acima da média São as facas Doppler no CS2 A gente tem aqui também um index que pega o preço de todas as facas Doppler E vai vendo aqui a valorização delas E tem alguns outros indexes que dá para ir acompanhando, né? E tem também a página de Trending Quando você carrega aqui Essa é a ferramenta do trader de skins de CS O que que eu particularmente tenho feito, tá? Eu analiso diariamente como é que estão as skins líquidas, os itens de CS Para saber aqui como é que foi as últimas 24 horas e os últimos 7 dias aí Na maioria dos itens Fazia bastante tempo que a gente não via tanto green Durante os últimos 2 meses, 1 mês, 1 semana Muita coisa está subindo, né? Mas agora eu acho que algumas coisas podem começar a dar, digamos assim, uma corrigida, possivelmente Outra coisa que eu gosto de fazer é clicar aqui nos itens que eu sou dono, né? Os itens que estão no meu inventário Para eu poder analisar aqui como é que está sendo a valorização ou desvalorização de alguns itens Por exemplo, eu estava com uma Kukri Fade Ela está até bugada aqui que a faca nova nem está pegando o PNG dela Nos últimos 7 dias ela caiu 20%, mas eu já vendi essa faca, já mandei embora Em contrapartida, eu tenho luvas aqui paradas no meu inventário secundário Que nos últimos 7 dias subiram 12% Algumas outras skins subiram 10% Então o mercado está realmente numa volatilidade para cima Eu no momento não estou interessado em investir em skins baratinhas Que a gente encontra aqui e a galera comprando no mercado da Steam Tipo caixas, cápsulas, adesivos baratos Porque assim, eu vou dizer o que eu penso, tá? Que aconteceu depois do lançamento da Kilowatt Case Como que o mercado está reagindo a isso No dia que a caixa é lançada, muitas pessoas se conectam para entender a novidade Para tentar dropar uma caixa, né? Com o sonho, a esperança de pegar uma das skins mais raras, mais caras da caixa E vender ali no mercado da Steam no dia para ter um lucro Ao mesmo tempo, né? A player base vai subindo Porque novidades cosméticas sempre são interessantes Eles não lançaram apenas uma caixinha e tchau, né? Eles lançaram uma caixinha com skin de Zeus Com uma skin de faca que já tinha vazado há muito tempo Já estava dando muita mídia e muito hype E com a atualização dos stickers, que agora você pode aplicar 5 stickers em qualquer skin Na posição que você quiser, girando eles Até mesmo colando um em cima do outro Como é o caso aqui dessa Alpazimov que eu acabei pegando, mano Tem 4 stickers aplicados aqui nela E é um glitter e um holográfico Olha que doideira, tem 4 stickers aqui, ó Você inspeciona, você tem um holográfico em cima de um glitter E dá um efeito novo Além de tudo isso, temos a Corrida Armada Que tipo assim, é um jogo for fun, não tem muita player base, né? Como se tivesse meio milhão de pessoas jogando Corrida Armada todo dia A todo momento, né? Mas é bom Eu já falei aqui pra vocês algumas vezes O segredo pro CS2 voltar a ter o mercado de skins no topo novamente É a player base subir Seja por meio de otimização Seja por meio de novos modos de jogo Que são grandes Como principalmente a Warzone 2 Que a galera tá esperando muito Seja por meio de uma operação, que deve acontecer só depois do Major Que vai trazer muitas novidades Muitos drops E muitos players querendo lucrar com o passe de batalha, né? E com as skins que você pode pegar durante a operação Então eu acho que pro longo prazo, durante esse ano de 2024 Investir nas skins de CS deve dar um retorno positivo Se você souber o tempo certo de comprar e de vender Se você souber ali lucrar na compra Que é o que eu venho falando pra vocês, né? Por que que ultimamente eu tenho comprado tantas e tantas e tantas facas E assim que elas liberam eu já consigo vender elas? Porque são itens que tem alta liquidez São itens que as pessoas desejam muito comprar, né? O primeiro item que a pessoa quer ter geralmente É uma faca pro inventário dela Depois seguido uma luva, né? São itens que giram rápido São itens que eu abro a boca Se eu quiser eu vendo Tem item que as vezes eu nem quero vender Que é o caso aqui dessas facas Diamond Jams Eu nem quero vender os grins que tão vindo atrás de mim E tentando comprar Porque o pé não é bom Então assim, tem que saber e escolher as skins E sempre tá com uma rotatividade legal no inventário E uma boa liquidez pra você poder aproveitar a oportunidade E ganhar na compra de skins um pouquinho abaixo do mercado Muita gente me pediu a volta lá do zero ao milhão, né? Eu tenho aqui ainda essas histórias de units E eu penso sim em utilizar elas Pra investir em itens mais baratos Só que vou falar a real pra vocês Dá um pouco de trabalho E ao mesmo tempo eu estou um pouco preocupado também Porque algumas pessoas recentemente foram banidas Utilizando essas histórias de units E um plugin que chama case move Que você move os itens rápido de lá pra cá, tá ligado? Só que envolve também Você tá logado na Steam Em um outro IP E aí você pode acabar sendo banido Logando em dois IPs diferentes ao mesmo tempo Enfim, estou com medo Em ficar mexendo caixa pra dentro e fora da história de units Adesivo, coisas do tipo, cápsulas Por isso, estou focado mais ultimamente Em comprar e vender skins líquidas de facas e luvas Se você precisar vender alguma skin pra mim Pode me chamar no Twitter ou no Insta Que a gente negocia E é isso Vamos continuar acompanhando O que acontece no mercado de skins de CS E eu vou trazendo pra vocês as novidades Até o próximo vídeo Falou!